Vamos começar o vídeo, vamos começar o vídeo Vocês vão ver, vamos passar lá de frente os trator Vamos mostrar os tratorzão lá pra vocês Botando pegada E daí já quem já gostou, quem tá gostando Se inscreve, curte, comenta, compartilha E segue nós, cuida Vamos virar a crão e botar pegada Chama Cê tá doido, menino Cê tá doido, motorista Cê tá doido, menino Tá igual tá pegado, viu Quem grita é ele Cê tá bom Agora não vai, hein Agora não para, agora para E aí, Matara, bom? Opa! E aí 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 A galera tá chegando Tá chegando, hein Tão chegando Botando pegada Vamos Vamos Galera chegando aí Botando pegada, viu E tá botando pegada aí Você tá doido, motorista Pisa descendo, viu Bom Marcião Natureza Natureza Pisa no freio, motorista Tá bom? Chama Reduzindo uma Tão Acabou Cê tá doido Olha, rapaziada Estamos chegando aqui no ponto Tô que encontro, viu Tô que encontro é por aqui, viu Tô que encontro aí embaixo Tô que encontro aí, pessoal Faz lá o putinho Cê tá doido O motoqueiro descendo aqui no talo, viu Quem tá descendo pegada aqui é ele, viu Galera do Argo Chamando, botando pegado, viu Quem tem pressão Olha o menino Olha o garoto aqui gravando também Salve Pisa descendo, motorista Oi Eu vou cobrar Eu vou cobrar pedaço, viu Cada vez que eu vou passar Você tá doido A galera chegando A galera chegando A galera tá passando por aqui, pessoal Tão descendo Tão descendo Pisa, motorista Chama Fora, motorista Pisa Opa Você tá doido, menino Chama a motora A galera tá passando pegada, viu Quem tá passando pegada é ele Olha, tem pressão Olha, tem pressão, viu Cris, a motorista Serrão, finalizando mais um vídeo aqui, pessoal Um abraço a todos A galera chegando A galera chegando O sinalista Ele tá passando pegada é ele E aí, motorista Chama Senta a noite Isso, motorista Chama Bota pressão, motora Senta a noite Aí, tem pressão, viu Quem tem pressão é ele Bom É, dá um traçadão aí, pessoal Aí é mó Aí é uma máquina, viu Olha, tratou do meu sonho, viu Senta a noite Mais outro chegando ali A sinalista Chegando E aí, tá bom Galera finalizando o vídeo aí Chegando o sinalista Botando pegada, viu Quem botar pegada no final é ele, viu É os homens das retas, viu Os homens das retas que tá chegando por aí Você tá doido, menino Isso, a motora Chama Finalizando o vídeo aí, pessoal Até o final Cuida Fala, galera Cuida, cuida Continuando o vídeo por aqui, viu Quem tá curtindo o vídeo por aqui é nóis Vamos filmar aqui O tamanho da Filmar por aqui Depois nós vem por as frentes, viu Aí, ó Você tá doido, menino Olha o tanto Ó A galera encostada aí Eita, até bonito de ver, viu Olha o dronezão Sobre voando aí Banhando a galera Com algo bem Filmar a galera do agro aí Filmar aqui As maquinárias dos homens do campo E você vê o tanto de maquinário aqui do homem do campo E que está necessitada da ajuda de todos vocês Parabéns aos meninos aí Vamos cuidar, vamos cuidar Vamos entrar por aqui Vamos entrar por aqui, pessoal Detratou de marro é a fila Você tá doido, menino Olha aí, ó É, ventuzão É, ventuzão Top de luxo Bonitão Se a morte Tratorzão Lindo demais Lindo, viu Lindo, lindo Ó Já veio a galera do trator mais antigo, né Olha a fila Filada aí, ó Galera empilhada 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 Você tá doido Aí Tem a cor Aqui o Márcio tem dormindo, viu Muito obrigado Márcia, muito obrigado Líbia Todo ator O patrocínio Do Bradesco Agência Adicional Lágua de ganhão Olha o tamanho da vitela Coletor da Erazona aqui, ó Segura aqui o trocão Você tá doido Você tá doido, motorista Olha só, Márcia Com gentileza A ficha pra mim Trator mais antigo Pra receber o troféu Trator mais antigo Pra receber o troféu Só o maquinário Perfeito Zé Bocai Seja bem-vindo Só o maquinário Bruto Zé Picaio Essa menina linda Aqui é a boiadeira Vem na cara Ela vem Acho que esse aqui É o mais antigo, viu Zé Picaio Pra entregar Acho que esse aqui Gói Você tá doido Ao trator mais antigo Que destinou Pessoal, agora É só trazer pra gente Aqui a ficha O trator Que destinou Enquanto isso A gente ouve As considerações Do prefeito Zé Picaio Traga pra mim a ficha O trator mais antigo Esperando aqui Boa tarde, Rogério Boa tarde a todos E a todas Isso aí, pessoal Finalizando o vídeo Por aqui Cerrando o vídeo Hoje Espero que vocês gostem É a encontro de muitos Parabéns, Rogério Parabéns toda a diretoria De agricultura Que organizaram esse evento E dizer que o agro A importância do agro Nós sabemos que é o agro Que leva o arroz O feijão Os legumes A carne Para as nossas mesas Então é importante Que a gente incentive Para que eles possam Produzir cada vez mais Ter o oportunidade De expoar seus produtos Nós temos aí Um recorde de investimento Na nossa administração Que vai chegar A aproximadamente 25 milhões Em calçamento De morros E estradas rurais A gente sabe Enquanto era Desenvolvido A gente sabe Quando chovia Os carros Poder Transitar Além disso Também Estamos aí Trabalhando Fazendo cascalhamento Em várias estradas rurais E pretendemos Até o final Do nosso mandato Não parar não O mandato nosso Não acabou O mandato nosso Vai até Dia 31 de dezembro Estamos trabalhando Firme Para poder Colocar as estradas rurais Em ordem Mais uma vez Rogério Parabéns pelo evento Maria Clara Linda Ana Clara Linda Vai fazer Entrega junto comigo Aqui Ao prêmio Do Um abraço A todos Muito obrigado Um abraço A Deus Por estar aqui Hoje Por estar Participando Nesse evento Um abraço A todos Muito obrigado E Deus Prefeito A ficha vem chegando Aqui Nós vamos Entregar O troféu Atenção João Vitor Logo em seguida Eu preciso que você Dê início Ao sorteio Resolva-se O microfone Vai aí Ou você vem pra cá Cuidado 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 Para o seratulense Finalizando o vídeo Aqui pessoal Quem ficou no final Quem ficou aqui Até no final Obrigado a galera Que acompanhou nós Finalizando o vídeo Fala rapaziada Como é que vocês estão Cuida que eu estou por cá Viu Galera Encerrando aqui O evento Quer dizer Tá bem dizer Começando agora Né A outra Arruma de trator Lá Mas estamos Finalizando o vídeo Por hoje Tchau Tchau